O acidente aconteceu na rodovia BR-376, no Trevo, que dá acesso à empresa Frangos Canção. A batida envolveu essa carreta carregada de frangos de Minas Gerais e um veículo celta de Maringá. De acordo com informações, o celta estava vindo sentido a Maringá e a carreta foi fazer uma conversão à esquerda, quando houve a batida. Com o choque, o casal que estava no celta ficou ferido. Socorristas do SEAT foram chamados até o local e as duas pessoas foram atendidas rapidamente. Nós tentamos conversar com o motorista da carreta, mas ele falou que a empresa não autorizou a falar sobre o acidente. O socorrista Gonçalves, do Corpo de Bombeiros, falou sobre o estado de saúde das duas pessoas que estavam no veículo menor. Os dois estão conscientes e orientados, vão ser encaminhados ao hospital para melhores exames, para ver se tem alguma coisa mais grave. Nesse trevo aqui, onde aconteceu já vários acidentes, a atenção deve ser redobrada por parte de todos os motoristas? Sim, por se tratar de uma via rápida e a entrada do trevo, é um local que precisa de bastante atenção.